Oi pessoal, tudo bem com vocês comigo? Tá tudo certo? E hoje a gente vai apresentar a Amelie! Pra quem não sabe, a gente ganhou a Amelie, às vezes só tá um pouco depois do quando a gente tava ganhando, que foi lá em Paraná, que a gente ganhou ela, né? Pra quem não sabe, a Amelie é uma cachorra! Vocês ganharam um presente do quê? Natal! E eu amei, porque foi do Papai Noel e da minha mãe! Ué, não foi o Papai Noel? É, desculpa! Que alguém colocou na cartinha que queria um cachorro! Eu queria pedir uma outra coisa, que eu já não sei mais o que é! Mas já vinha pedindo um cachorro também já tem um ano, né? Olha, gente, já consumou ela! Mas então, a mãe traz ela aqui... Chama ela! Ela quer comer as coisas do chão! Ela foi em banho hoje, ela! Que coisinha linda, gente! Ela é muito linda! De cabelinho cortado... Né, meu amor? Né, meu amor? Ih! Ó! Ai! Mas então, pessoal, se vocês quiserem ver quando a gente tava ganhando... Mamãe, solta um pouquinho do pedaço quando a gente tava ganhando! E aí, o que vocês queriam? Igual a Lola! Igual a Lola? E se eu te falar que esse aí é o de vocês? Hã? 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 Não? Não, não! Não! Vai lá! Gente, a gente nem acreditou que é a nossa! É, a gente jogou na nova tia! Porque ela tem uma cachorrinha e a espelha é uma igual... Duas! É, duas! Mas aqui uma é igual, né? É, e a outra é a Lola! E ela é muito parecida com ela! É a espelha mini! Pequenininha, assim! A Lola não! A outra quer! O Guilherme ficou o quê? Como? Ai, eu fiquei super feliz, né? Pessoal, uma cachorrinha pra nós! Era, amor! Era esse aí? É! Você viu que linda é ela? E agora, hein? E o nome? Ela tá sem nome ainda! Mili? Cristal? Vai aí pro aeroporto, ó! Mili? Peraixa, bota na bolsa! Mili? Eu vou colocar aqui água! Mili? Isso aí é um pratinho portátil! Mili? Coloca água! Mili, eu tô com fome de sede! Isso aqui? Não tô com fome nem com sede! Ela não comeu desde sede! Ela passou mal no carro! Sério? Sertinho! Tá com fome! Ah, vou comer! Tá com fome nada! Era pra tá, mas não tá, não! Mili? Agora vocês tem que cuidar com ela lá fora, tá? Às vezes acha que a parte de filhotinha é algo estranhar! Mili! Como? Mili! Mili? Aham! Pessoal, eu tava até desconfiada! Por quê? Porque quando eu tava dormindo, eu acordei lá na caçinha bíblica e eles tão conversando com um cara pra vender uma cachorrinha! Que a gente queria! Aí eu voltei a dormir depois! Então você quer dizer que você tava fingindo que tava dormindo! Eu acordei, fingi que tava dormindo e dormi de volta! Ligeira! E aí, sabe por que outro motivo que eu desconfiei? Porque vocês tavam indo pra uma outra cidade e vocês não deixaram a gente ir junto! É! E ainda foi uma cameta grande, tá? E depois eu desconfiei mais ainda porque a B falou que vocês queriam ir muito pra cidade! Aí eu parei de desconfiar um pouco! Ah, entendi! Porque ele falou que ele queria ir pra cidade! Pra cidade! Vem, 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 vem! Eu não acho, sinceramente, isso que eu não achava! Vem, né? Ela tá aqui ou a vida ou a vida? E meu amor! E meu amor! É o meu novo cachorrinho? O nome dela é Fili! Eu ganho de Natal do meu pai e da minha mãe! Ai! E aí! Olha como meu! Ai, Mili! Pessoal, Guilherme, quer dizer, a mãe não vai fazer já quantos vezes que a gente tá com ela? Ah, um mês! Passar rápido, né? Eu amei! Eu amei ela! Foi o melhor presente do mundo! Não, e engraçado, olha o tanto que ela cresceu nesse mês! Aham! E quando ela chegou, tava amarelinha! Mas então, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Porque eu amei! E vocês gostaram do cachorrinho? Ai, eu amei! Mas então, pessoal, esse foi o vídeo especializado e se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e a partir das notificações para não se inscrever no canal de novo! Então, tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Tchau! Mua! Beijos! Beijos!